Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Como vocês podem visualizar aí, infelizmente é verdade esta informação que eu tenho para dar a vocês. É uma informação muito chata, muito desagradável, né? Porque eu sei que, assim como eu, o perfume Unascensis mal chegou nos catálogos da Natura e vai nos deixar. Mas calma, vamos por partes. O Unascensis vai nos deixar, mas com certeza outras surpresas virão. Então pessoal, é o seguinte, vou passar as informações que eu estou sabendo para vocês, tá? Mas lembrando que, essas informações aqui que eu trago, encontram-se na revista do ciclo 17. Essa revista, aqui no estado de São Paulo, não deu início ainda, pois estamos quase no finalzinho do ciclo 14. Não sei como que é nas regiões de vocês, né? Cada um, é... Cada ciclo é diferente em uma região da outra, né? Então, eu não sei. De repente, aqui ele já está acabando um ciclo, na outra região está começando o outro. Então, assim, essa informação que eu trago é o que eu vi na revista do ciclo 17, aqui do estado de São Paulo, São Paulo, por aí. Agora, em outras regiões, eu não sei. Então, assim, peço a vocês que verifiquem certinho, dentro da sua região, do seu estado, da sua cidade, essa informação, tá? Mas o que eu adianto para vocês, que infelizmente é verdade. O nosso querido e amado Unascensis vai nos deixar. Essa informação, eu vi na revista do ciclo 17, que está disponível no canal do Diogo. O Diogo também, assim como eu, é um consultor de beleza natura, né? E ele tem o canal no YouTube, onde ele divulga as revistas, com as promoções. E, por sinal, já está bem adiantado. E eu gosto, porque, assim, eu fico por dentro das informações, né? Então, eu já fico sabendo, estou por dentro de tudo que vem por aí. Sendo que, quando eu assisti a revista do ciclo 16, eu não fiquei contente, para falar a verdade para vocês. A revista do ciclo 16, ela já traz, né, alguns kits de Natal. Porém, eu esperava mais. Fiquei, assim, um pouquinho chateada. Assim, não falando a palavra exata, chateada. Na verdade, eu esperava mais dos presentes. Aí, eu fiquei, assim, pensando, ai, poderia melhorar, poderia trazer algo diferente, né? Então, eu estava aqui visualizando o YouTube, quando, de repente, vi a notificação do canal do Diogo. E ele postou a revista 17, com as promoções e outros presentes de Natal, né? Então, eu entrei, visualizei e, simplesmente, eu estou encantada com a revista do ciclo 17. O que eu não gostei da revista do ciclo 16, a 17, gente, olha, eu estou encantada. Muitas promoções, promoções de, assim, inclusive, assim, de perfumes, que eu sei que, assim como eu, sou fã deles. E vocês, minhas inscritas, tenho certeza que algumas de vocês também são. Então, é o seguinte, eu vou deixar aqui, nesse vídeo, né, no box de informações, o link do canal do Diogo, para vocês acessarem, para vocês se inscreverem também, para vocês visualizarem a revista do ciclo 17, que tem, estão separadas em duas partes, tem as promoções e, no outro vídeo, só presentes de Natal. E, infelizmente, né, nessa revista, está a informação, né, na revista 17, que o nosso querido e amado Luna Senses está no último ciclo de vendas. Então, você que não adquiriu, vá conhecer essa maravilha de perfume. Aqui no meu canal, tem um vídeo onde eu falo um pouco sobre ele. Você que já comprou e se apaixonou, corra, faça seu backup, procure um consultor de beleza Natura. Se você não tem, procure uma loja. O Diogo também tem o espaço Natura, onde ele vende também online. Indico ele também, vocês podem entrar, né, e fazer a compra de vocês, que chega tudo certinho. E, infelizmente, gente, fazer o quê, né? São surpresas que aparecem e a gente tem que se conformar, porque, infelizmente, é assim, né? Surgem perfumes, surgem perfumes novos, eles ficam, eles vão embora e vêm outros por aí. E fazer o quê, né? Faz parte da vida. Então, reforçando, vê certinho, verifique na região de vocês como que está essa informação, tá? E, mais uma vez, vou pedir a vocês que entrem, né, no canal do Diogo, quem quiser, né, visualizar a revista do ciclo 17, porque ela está perfeita, maravilhosa, tá? Então, é isso que eu tenho que falar pra vocês, mas calma, que tem mais surpresa por aí. Tudo bem, sei que muitas de vocês não vão gostar dessa informação, né, que eu passei sobre o Unascensis, mas a Natura está trazendo de volta no ciclo 17, dentro dos presentes de Natal, a linha Capim Limão. Quem lembra do Capim Limão? Quem gostou dessa linha, usou e se apaixonou e ficou triste porque ela foi embora, podem ficar contentes porque ela vai voltar. Ela está de volta também no ciclo 17, nos presentes de Natal, vocês olhem lá certinho, dê uma olhada na revista, tá bom? A revista está super detalhada com as promoções, mostrando os ciclos, né, assim, dentro do ciclo, os presentes, tudo bem detalhado, tudo bem explicado, tá bom? Outra surpresa, quem aí gosta do frescor de moça, que ficou triste também porque ele saiu, podem ficar contentes porque o frescor de moça está de volta nos kits de Natal, mas na versão de 75 ml. Ele vai vir juntamente com outro perfume, né, é um kit, então vocês dão uma olhadinha lá, conferem esses presentes de Natal e lembrando o quê? Cada região pode ser que seja diferente, tá? Então verifiquem essas informações que eu estou passando, tá? Mas você aqui de São Paulo, Estado de São Paulo, gente, se apressem, tá? Vocês que gostam do Nascenses, pra não ficar sem. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar no box de informações o link da revista do ciclo 17, que está no canal do Diogo, e vocês entrem lá e dão uma olhadinha. Se inscrevam também, porque sempre tem revistas novas, vocês vão ficando por dentro de tudo, assim, com exclusividade, tudo antecipado. Então, assim, eu gosto, eu que sou um pouquinho ansiosa, gosto de tudo isso, quero me manter informada. E pedindo para vocês também, você que não é inscrito no canal, se inscreva, vocês que gostam dos meus vídeos, vocês que estão visitando o canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, deixe seus comentários, que eu responderei sempre na medida do possível. Agradeço a vocês que estão inscritos aqui, muito obrigada a vocês, por se inscrever no canal, por assistir meus vídeos. vídeos, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês, não posso falar que vocês tenham gostado, né, porque com certeza, né, muitas pessoas não gostou, não, da informação, né, de cara, assim, logo da primeira informação que eu passei. Mas como eu falei, né, vão verificar certinho dentro da região de vocês aí, porque as revistas são diferentes, pode ser que seja igual, pode ser que seja diferente, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo, tchau!